Muita chuva em Sobral, dia maravilhoso, 13 de janeiro das graças de Deus de 2022. Inverno chegando mais cedo e a gente vislumbrando a cidade de Sobral debaixo d'água. Olha, segunda chuvinha já de hoje, aqui na cidade de Sobral, nós estamos aqui no bairro das Pedrinhas. Bairro maravilhoso, aqui na cidade de Sobral, olha a água chegando aqui, olha como é que fica aqui. Aqui é no bairro das Pedrinhas, nas proximidades da continuação da margem esquerda. Olha aí para os senhores, essa chuvinha maravilhosa desse dia de hoje, aqui em Sobral, olha, relâmpago. Abença. Água, muita chuva, a gente está acompanhando essa chuvinha de hoje, essa noite maravilhosa de hoje. Olha, um presente de pião. E a chuva persiste. A gente faz questão de mostrar para os senhores essa chuvinha de hoje. Olha aqui nessa proximidade desse prédio, desse edifício, apartamento. Aqui no bairro das Pedrinhas, muita água, água chegando aqui, fica muita água acumulada aqui. É um registro que a gente faz essa noite de hoje. Aqui no bairro das Pedrinhas, chuva na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Olha aí, vai dar uma relâmpago ali. Olha isso, cidade iluminada. E a água. Que vinha maravilhosa. Vamos dar uma vez ilumbrada aqui na rua a Fosso Magalhães. Isso aqui é a Fosso Magalhães, esquina com a rua Francisquinha de Oliveira. Abraço a todos e muito boa noite.